Pelo Evangelista Irmão Josué, Senhor, juntamente com a sua esposa, a comprimos, Senhor, juntamente com esta igreja, Senhor, somar para a Tua obra, Senhor, fazendo assim um lindo trabalho. Nesta noite, Senhor, nós sabemos que estamos aqui, Papai, debaixo da Tua vontade, Senhor, debaixo do Teu querer, pois esta obra é Tua, Senhor. Aqui quem faz é Tu, Senhor, quem determina é Tu, Senhor. E nesta noite, nós oramos em uma oração de gratidão, Papai, por esta oportunidade, a qual o conceito, Senhor, de estarmos aqui neste lugar. Pai, oramos, Senhor, também, Papai, pelo Moisés, Senhor, juntamente com a sua esposa, a qual estará somando, Senhor, nesta obra, juntamente com a igreja e com o Evangelista Irmão Josué. Pai, abençoe este lugar, abençoe esta obra, Senhor, derrame da Tua graça, derrame do Teu Espírito, Senhor. Temos homens de Deus aqui, a frente deste altar, com as mãos levantadas, intercedendo e orando, Pai, assim também como o nosso Vice-Presidente, assim a nossa autoridade maior, Senhor, neste lugar, a nossa autoridade terrena maior, Senhor, a qual está orando e intercedendo, Senhor, pelos Teus servos que aqui estão. Pai, nós estamos, nesta noite, Senhor, agradecidos. E assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 E só o bem-vindo A terra do ar A terra do céu Deus te espera Por Deus eu te amo a curar Eu te amo e o nome Te amo e o nome Pessoa, Senhor Pessoa, Senhor Pessoa, Senhor Pessoa, Senhor Pessoa, Senhor Pessoa, Senhor Pois em ti Pois em ti não posso Me dá Eu quero Me amar O que? 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 Que não posso limpar Eu quero derramar meu rosto Eu quero derramar E ter uma alma Eu quero derramar o rosto Ao ser Eu quero derramar meu rosto Ao ser Eu quero derramar meu rosto 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 Amém. 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 todos os irmãos do Natureza 2, o irmão Cláudio, o segundo dirigente do Natureza 1, com os irmãos do Natureza 1 que vieram, obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, o meu segundo, o presbítero irmão Romário, que veio, fez questão de estar aqui, obrigado pela sua vida, o presbítero irmão Richard, segundo do Ana Maria, ali chegando, está lá, Deus abençoe, quero agradecer o Diácono Flávio, está aqui, está o Daniel do lado, o nosso, de vez em quando rolava um pagode, lá no Cristo Redentor, e o Daniel estava lá com nós, e o irmão Flávio, nosso coordenador de jovens da Mewat, obrigado, auxiliar irmão Marcelo, que está lá, faz sinal, com o nosso líder, nosso coordenador dos adolescentes, obrigado a você, todos os adolescentes, irmão Flávio, toda a juventude, quero agradecer a nossa irmã Albertina, líder do circo de oração, com o irmão Serginho, está lá, por ter vindo com todo o circo de oração, quero agradecer o irmão Mateus, onde está o Mateus líder lá, está lá, obrigado Mateus, você é um amigo eu posso também, irmã, a irmã Fabiana, como jovem, já precisou sair, porque ela, ela estava com o presbítero, o irmão Valdemir, acho que ela já saiu, parece que eu vi ela saindo, a irmã Fátima, onde está a irmã Fátima? A irmã Fátima, nosso patrimônio lá, Deus abençoe, e junto com a irmã Fátima, o irmão João Juarez, quero agradecer pelo presentão, dele ter vindo, quero agradecer o irmão Vânia, a irmã Linda, dos casais que vieram, obrigado, Deus abençoe, o presbítero, o irmão Valdemir, já teve que sair, mas agradeço, quero agradecer a todos os irmãos, que vieram agora, de uma maneira geral, a minha sogra, está aí, minha sogra, tem sido a minha mãe, aqui em Criciúma, tem me abençoado, tem me ajudado, quero agradecer o presbítero, irmão Anderson, nosso líder do conjunto, lá do Cristo Redentor, o Águia, que Deus abençoe, por vocês terem vindo, com o grupo aí, descretário bonito, vocês são muito bons, então o Marlon vai, vai vir lá, muito bom, com o nosso conjunto, Deus abençoe, e quero agradecer, todos os irmãos, do modo geral, que vieram, agradecer os irmãos, aqui de São Simão, os obreiros, que já falaram, palavras bonitas, que vão nos receber bem, a gente vai trabalhar junto, e vai ser uma benção, eu vim aqui, para somar com vocês, quero pastorear vocês, quero ser amigo de vocês, e vai ser uma benção, estou muito contente, com todos os obreiros, aqui, e fico feliz, de estarem aqui, pastoreando essa igreja, que Deus abençoe, os irmãos, vou ter cantina lá fora, tá bom irmãos, tem a cantina lá fora, e vou passar para o pastor, Josimar, vai estar orando, impetrando a benção apostólica, e eu vou lá na porta, dar mais um abraço, para os meus irmãos, do Cristo Redentor, e também dos meus irmãos, aqui, do São Simão, quero dizer para os irmãos, que eu estou agora, com duas igrejas, até domingo, aqui e lá, e o irmão Mar, está só de folga, até a Doriga, domingo, você já vai estar, também, pastoreando a igreja, lá, vai ser uma benção, obrigado, aos adolescentes, lá no setor, fizeram um empenho, para vir aqui, pastor, os adolescentes, todos aí, tem até adolescente, querendo trazer a carta, aqui já, para congregar comigo, tem uma amizade boa, com os adolescentes lá, Deus abençoe, pastor Josi, que eu vou ao senhor, e vou lá na porta, com a esposa, para abraçar, todos os irmãos, tanto aqui, do São Simão, quanto lá, do Cristo, retentando, Glórias a Deus, os irmãos, estão agradecidos a Deus, pela fala, inicial, está com carinho, mas esse carinho, vai pegar em vocês, também, aqui no São Simão, coisa boa, coisa boa de Deus, eu queria dizer, uma coisa para os irmãos, o São Simão, guarda isso, se estão sendo, bem servidos, esse menino, que hoje, está assumindo aqui, evangelista, João Josué, ele, tem talento, e qualidade, para ser, ou vir até sendo, o supervisor, e a qualquer hora, o plano, e a vontade de Deus, pode ser estabelecida, na vida dele, integral, na obra de Deus, então, é questão de tempo, tudo é um tempo, não é uma sua tempo, porque, quer dizer, não, deixou de ser setor, e, não, tem o carinho de Deus, tem o carinho do ministério, tem o carinho da qualificação, da pessoa, que vai ficar aqui com vocês, vai ser uma bênção de Deus, eu cito ele, poderia citar outros, mas, a gente cita ele, porque o assunto, estava de voltado, na pessoa dele, e ele vai estar ali, trabalhando, com vocês aqui, e a Laís também, então, recebo ela bem, e Deus vai abençoar você, vamos pedir, para o nosso dirigente, querida nova, chega aqui, vocês me perdoem gente, porque eu conheço, olha, vocês conhecem, conheço vocês tudo, mas, é, às vezes, o Josué conhece mais, vocês amiguinhos, eu citei os outros, concepem vocês aqui, mas, um abraço, um carinho, a todos os dirigentes, seguros dirigentes, que vieram ao lado, o Cristo abençoador, vamos orar, com o servo de Deus, e seguir, nós vamos dar a bênção apostólica, paz do Senhor, meus irmãos, resta-nos, então, agradecer, aqui nessa noite, por tudo que vimos, e ouvimos, e eu convido você, a fechar os teus olhos, e orar a Deus, agradecendo, por esse momento, feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, por este momento, tão abençoado, onde nós, sentimos a tua presença, manifestação, do teu Espírito Santo, no meio da tua igreja, e sabemos que tudo está, no teu domínio, no teu controle, e sabemos que o Senhor, continuará dando o crescimento, a esta obra, porque esta obra, é tua, Senhor, eis aqui a tua igreja, que te adorou, que te louvou, e agora, Senhor, nós pedimos, a tua proteção, ao retorno, aos nossos lares, que a tua boa mão, esteja estendida, sobre a nossa vida, continue guardando, continue abençoando, a nossa vida, esta é a minha oração, em nome de Jesus, Amém. Boa noite, eu sou bom comigo, que a bendita graça, que é em Cristo Jesus, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja colocada a um de nós, a igreja diz, Amém. Cada crente, São Simão, se Deus é por nós, estamos despedindo, na página, como na descrição, que tem um bom retorno, aos seus lares, que Deus abençoe, a cada um dos irmãos. e a cada um dos irmãos.